E lá na cidade de São Raimundo Nonato, que fica a 253 quilômetros de Picos, um adolescente de 15 anos de idade foi morto a tiros após não parar em uma revista ilegal. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, um homem magro, alto e vestindo uma roupa preta estaria abordando motoqueiros que passavam na avenida Senador Alberto Silva, próximo ao Monumento do Tatu. Ele fez uma primeira abordagem a um outro adolescente que parou e ao ver que o jovem não portava nada ilegal, o dispensou após proferir xingamentos. Assim que o garoto saiu, ele atirou possivelmente para cima. Momentos depois, a vítima passa pelo trecho e o suspeito não deu ordem de parada, mas alvejou o adolescente com quatro tiros, tendo um dos disparos atingido à nuca da vítima. Ele caiu poucos metros depois, ainda chegou a ser atingido por uma equipe do SAMU, mas morreu no local. Já o criminoso, que ainda não foi identificado, fugiu do local após o crime. A gente conversou, inclusive, com o delegado Anderson Bernardo, responsável pelo caso, e ele traz mais detalhes. A gente acompanha agora. Na noite de ontem, ocorreu um homicídio na cidade de São Ramonado do Piauí, especificamente nas proximidades da rotatória do Tatu. Onde, por volta de 21 horas, um jovem, de 15 anos de idade, foi atingido na parte posterior da cabeça, no momento em que passava pela rotatória. Na ocasião, um homem, ainda não identificado, que estava na rotatória do Tatu, desferiu alguns disparos contra a vítima, que passava de moto, sendo que um desses disparos atingiu a parte posterior da cabeça dessa vítima, sendo que a vítima havia óbito ainda no local. O autor desse disparo estava com uma camisa manga longa preta, short preto, tem características de uma pessoa magra, um pouco alto, de cor clara, aparentando ter mais de 20 anos de idade, e que se encontrava embriagado na ocasião, importando uma pistola calibre .40, que foi a arma utilizada no crime. Pouco antes dessa vítima ser atingida, o autor havia abordado um outro adolescente, que também passava pelo local, mas o liberou. As investigações estão em andamento, e dirigências estão sendo realizadas nesse momento, por que identificar esse autor, bem como a motivação do crime. Contamos com o apoio de toda a sociedade, caso alguém tenha alguma informação sobre esse caso, que possa ajudar, podem nos repassar, podem procurar polícia civil, repassar as informações e terá seu sigilo garantido.